A luta de classes começou no dia em que, com a experiência da jornada de junho, o proletariado aprendeu que era somente em sua própria força, em sua organização, que ele podia basear a esperança de salvar-se. Certamente podemos, sem contradizer nossos princípios e sem falhar a luta de classes, ouvir o choro da nossa piedade. Podemos, na luta revolucionária, manter as entranhas humanas. Essas são duas frases proferidas pelo líder socialista francês Jean Jorret, que vai ser abordado com mais detalhes na nossa análise de hoje. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Cinema e Sociedade. Eu sou a Alejandra Esteves e hoje vou analisar a comédia francesa Luta de Classes, do Michel Leclerc, que está participando do Festival Valé Lúcia de Cinema. O filme está disponível até o fim do ano no site oficial do festival. Então, fica aqui um convite, um estímulo para vocês descobrirem esse e outros filmes do festival aí da poltrona da casa de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar falando um pouco do diretor, Michel Leclerc, um personagem também oriundo da periferia de Paris, do Banguiê, filho de professora. Isso vai ter tudo a ver com o filme que a gente vai analisar. Vocês vão ver já já. Ele lança nesse filme um olhar satírico sobre as esquerdas. Ele mesmo que se sente um depositário, um pertencente das esquerdas. Então, o filme tem essa tentativa de caminhar e dialogar com esses setores também. Os seus filmes são marcados por uma ênfase nesses diálogos mordazes, sarcásticos, com pouca intervenção da câmera. O que a gente observa muito é justamente a perspicácia desses diálogos. Ele tem também uma curiosidade em que a Baia Casmi é co-roteirista desse filme, Luta de Classe, que a gente vai analisar hoje. E ela interpreta também o papel de uma professora que quer ser politicamente correta. Então, fica aí essa curiosidade também de que a sua esposa e atriz encampam esse projeto junto com ele como co-roteirista. Bom, no filme em si, Luta de Classe, o tema principal é a escola pública e os desafios de conviver com a diversidade. Esse tema é um tema muito importante, que já foi trabalhado em outra filmografia, em outros documentários franceses, um deles mais conhecido é Nos Muros da Escola. E esse filme, então, ele vai tentar enfrentar novamente esse desafio de pensar uma França que precisa conviver com a diversidade e uma França que se defronta com uma série de atos xenófobos. Então, é um pouco nesse contexto que o filme tenta dialogar. O filme ilumina questões próprias da realidade francesa, mas a gente pode dizer que ele ganha no sentido de uma linguagem universal, de uma dimensão universal, na medida em que o que está em jogo é justamente a questão da diversidade, a luta pela igualdade e pela justiça social, a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia e outras formas de preconceito. A grande questão que repercute durante todo o filme é pensar como conviver com as diferenças. Então, por isso, essa questão é uma questão universal, é uma questão que nos toca diretamente no momento em que a gente está vivendo no Brasil. A sua estratégia, a estratégia do Leclerc, é abordar os temas de grande densidade, seriedade, com uma certa leveza, a leveza de quem discute banalidades. Por isso, a linguagem que ele vai optar é a linguagem da comédia. Então, ele apresenta os personagens nesse filme através de estereótipos. Esses estereótipos, o estereótipo apresentado é, em grande medida, o da esquerda caviar, ou seja, uma esquerda ciente dos seus privilégios, mas que faz o possível para tentar fugir desse lugar social ou problematizar o seu lugar na sociedade, o seu papel na sociedade. A primeira cena, logo do filme, vai iluminar justamente isso. É um desses grandes exemplos. Quando a família se defronta, a família principal, a família protagonista, se defronta com um processo de especulação imobiliária que a cidade de Paris está enfrentando e se depara com uma escolha difícil a ser tomada. Ou seja, vender o seu apartamento pelo preço que eles compraram há 10 anos atrás ou lucrar com o processo de valorização da sua casa e poder comprar, então, uma casa mais confortável no subúrbio parisciense, que é para onde eles estão indo. Essa é a primeira cena, cômica, mas que aborda um tema de extrema importância e de extrema seriedade, que é o processo de especulação imobiliária e o processo de expulsão das camadas mais populares dos centros das cidades. Isso não acontece apenas em Paris, isso é um fenômeno global. Então, para começo de conversa, o diretor começa escancarando os privilégios pequenos burguês, pequeno-burguês, se aproximando de uma comédia do absurdo, compondo aí um cenário muitas vezes digno das obras do Kafka. O desafio posto, que é conviver com essas diferenças, ele não se trata de uma tarefa fácil, sobretudo no mundo de extrema competitividade, de profundo individualismo, pautando as relações sociais. E ali a gente tem, então, contato com as questões do sentimento nacionalista, que acabam engrossando esse caldo das intolerâncias, intolerâncias de muitas ordens. Então, é através da família do Corrantan, que é um menino de nove anos, protagonista do filme, é que a gente é convidado a refletir sobre os desafios de educar uma criança a partir desses ideais do socialismo, dos valores da justiça social, do respeito à diversidade, enfim, alguns valores que tentam pensar a partir desses ideais, ou atualizar esses ideais oriundos da Revolução Francesa, os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. A família começa, o filme, se mudando da capital parisiense para um bonlier, o bonlier de Bonolet, que fica a seis quilômetros de Paris, bastante próximo da capital. Não é à toa que ele escolhe esse lugar para ser o palco, o cenário do seu fim. Bonolet é um domicílio histórico da classe operária desde o século XIX, um lugar ali que faz parte do processo mesmo de industrialização e de modernização urbanística de Paris, da Paris do Haussmann, enfim, e a partir dali começa a ser um lugar de forte concentração operária, devido a essa forte concentração operária, a vila vai se tornar um reduto comunista nas primeiras décadas do século XX, e ela volta de novo, digamos, a grande mídia, a chamar atenção a partir ali de 2005, já, né, sendo um bairro de fortes protestos populares, liderados principalmente pela juventude, contra alguns abusos policiais, contra a violência policial. E a partir desses episódios se articulam algumas experiências muito interessantes nesse lugar, a partir da ocupação, por exemplo, de um lugar central do município de Bonolet, de quatro edifícios e uma grande área externa, onde algumas famílias ocupam o prédio com a finalidade de moradia e outros ocupam os outros prédios com a finalidade de ocupar através de oficinas de arte, de cultura e atividades políticas e organizam essa ocupação de forma autogestionária. Então, lá se vive, né, um pouco dessas experiências de uma sociedade, de tentativa de construção de uma sociedade alternativa. Atualmente, o município de Bonolet, pela proximidade, mesmo com a capital parisciense, vem sofrendo um forte processo de gentrificação, o que os franceses vêm descrevendo como tração dos setores que eles chamam de bobo, a boemia burguesa. Então, esse fenômeno que aconteceu em outros lugares também, como o Brooklyn, por exemplo, vem acontecendo nesse lugar que dá palco à nossa história e análise de hoje. Então, apesar desses arquétipos, como eu comentei no início, criados para todos os personagens, né, quer dizer, a gente tem lá a mãe árabe, o pai com vergonha de ser branco, o casal pequeno burguês, os personagens multiétnicos que são caricaturados, caricaturizados, ih, não sei falar, gente, de alguma forma, né, tudo isso para falar do que ele quer iluminar, né, ou com quem ele quer dialogar, que são essas pessoas de esquerda. Quem é essa esquerda, né, e o que ela propõe? Então, é interessante, de alguma forma, uma provocação da esquerda se ver no espelho e, de repente, não gostar tanto da sua imagem, mas ser ver ali como um contraponto para a sua própria reflexão, a reflexão de si. Então, essas pessoas de esquerda tentando viver como dar as suas éticas, né, num mundo capitalista. Esse é o grande desafio, isso é o que o filme busca construir e, de alguma forma, criando uma empatia do público por esses personagens, personagens imperfeitos, personagens que atravessam uma série de contradições. Então, o radicalismo político do Paul, por exemplo, que é o pai, muitas vezes totalmente descolado da realidade, né, preso ali numa certa teoria, num certo ideal descolado da prática e a figura também da incansável Sofia, que é a mãe, né, que busca ali constantemente compreender que mudanças são essas e lidar com essas diferenças tentando não julgá-las, né, tentando... E ela mesma sendo vítima também de violências cotidianas pela sua origem árabe, são alguns dos recursos que tentam aproximar o público desses personagens, que são cômicos, mas que são trágicos também, né, que passam por experiências trágicas ao mesmo tempo, na tentativa de gerar empatia, de aproximar o público desses personagens. Em tempos de ódio às esquerdas, me parece que essa não é uma tarefa simples, sem dúvida, mas uma tarefa fundamental da gente enfrentar. Bom, as contradições retratadas no filme são muitas. Eu gostaria de destacar duas cenas. A primeira delas, a que o Paul, né, que é um músico de punk rock, agora já um homem, né, de meia-idade, decide fazer um show embaixo do viaduto para poder angariar fundos para os refugiados, né, Esse é um grande problema na França, em vários outros países da Europa. Então, ali fica muito evidente um certo distanciamento dos mundos, né, e também uma certa violência simbólica exercida pelos setores da esquerda sobre os setores populares. Uma desconexão de linguagens mesmo, e também uma certa violência no sentido da imposição da sua visão de mundo sobre os outros, né. Isso fica claro ali na cena em que eles estão ali fazendo o show e os refugiados mesmo, que estão ali acampados, porque não tem outra possibilidade, né, de existência ali naquele mundo estão claramente incomodados com aquele show. Aquilo ali não faz nenhum sentido para eles. Então, esse é o primeiro momento provocativo em que ele vai escancarar essa inadequação entre teoria e prática, esse distanciamento, apesar das boas intenções da esquerda, dos problemas, efetivamente, dos setores populares hoje. Isso é ridicularizado de muitas formas ao longo do filme. Outra cena em que isso fica claro é também retratado ali na ocasião em que as mulheres estão na feira, né, e estão falando ali da horta comunitária, e ele acaba ridicularizando também uma certa onda bio, que na França é muito forte, né, por esses setores de classe média, brancos, disseminados, onde fica claro assim, ah, a gente é livre para fazer da forma como vocês querem, quer dizer, a gente pode plantar aqui na horta, né, comunitária, mas seguindo determinadas regras e prerrogativas que vocês já estabeleceram de antemão. Então, a dimensão também da democracia fica ali em evidência, né, para a gente pensar, para a gente pensar as formas como a gente consegue construir isso coletivamente e de alguma forma ridicularizando, né, colocando a esquerda diante do espelho, para que ela se veja. Outra questão, né, que eu gostaria de comentar também, são duas referências que o roteiro faz, né, que ele busca se vincular. A primeira delas é o cinema do Truffaut, né, com o filme Os Incompreendidos, um filme de 59, um grande expoente da Nouvelle Vague, cujo protagonista foge da escola. É uma tentativa, talvez, de atualizar Truffaut ou de criar um vínculo intergeracional entre esses jovens estudantes de hoje e o personagem principal dos Incompreendidos. O Truffaut foi, talvez, o mais polêmico desses jovens franceses da Nouvelle Vague, né, iluminando aí um conflito nesse filme, um conflito entre pais e filhos, entre alunos e professores, entre isso que a gente chama das instituições totais e a luta pela liberdade, essa rebeldia juvenil. Os Incompreendidos, então, ele rompe, né, ele pretendia romper com um certo academicismo do cinema francês, que imperava naquele momento. E o Leclerc, de alguma forma, né, o diretor do Luta de Classes, de alguma forma, ele é depositário do Truffaut, né, ele aprende com essa forma de fazer humor do Truffaut com certas situações dramáticas, né, iluminando a comicidade de certas situações dramáticas. O humor para o Truffaut era um recurso narrativo, né, que ele, que tinha ali uma dimensão política, que ele dizia que buscava se distanciar de certas elucubrações intelectualizantes, né, que, enfim, totalmente afastadas do mundo real, da realidade dos espaços populares, e seria, então, um jeito mais simples de abordar a realidade, de observar o humor que existe, mesmo nos fatos mais dramáticos. Esse é o grande ensinamento do Truffaut, e é disso, né, desse ensinamento que o Leclerc bebe. Para o Truffaut, ele dizia o mundo é o que é, né, e é preciso aceitá-lo com alegria. E a gente poderia acrescentar, vendo Luta de Classes, é preciso aceitá-lo com alegria, mas também preciso aceitá-lo com crítica. Outra referência central desse filme é ao político francês socialista, né, da passagem do 19 para o 20, que é o Jean Jorré, que dá nome à escola pública onde o Corrantan vai estudar. O Jean Jorré foi um influente líder socialista, crítico dos marxistas ortodoxos, né, no seu contexto, e uma das polêmicas, né, que marca aí a sua trajetória vai ser a sua discordância com esses setores ortodoxos, justamente, a partir de um conhecido caso, que era o caso Dreyfus. Esse caso foi um caso emblemático, porque ele marcou uma certa consciência humanista do socialismo francês. Por isso eu inicio, né, o nosso debate de hoje trazendo uma das suas frases, né, que consistia em quê? Na defesa da justiça e dos direitos humanos versus uma certa prioridade da luta de classes, essa luta de classes da teoria, né. Então, os ortodoxos, no caso Dreyfus, achavam que defender o Dreyfus, que era um militar, enfim, um oficial burguês, não era uma prioridade, né. Já o Jorré e a Rosa Luxemburgo também entram nesse debate, eles discordam veementemente dessa posição, porque eles acreditavam que o Dreyfus era uma vítima de injustiça, e que por ser uma vítima de injustiça, era compromisso dos socialistas se oporem a qualquer tipo de injustiça, independente dele ser um pequeno burguês ou não. Era uma questão de fazer justiça ou não, né. Então, esse caso vai ser um caso polêmico dentro do próprio campo do marxismo, e ele vai ser tido, inclusive, como ele se diferenciava, né, desses outros líderes socialistas da época, justamente porque ele defendia o que foi chamado, né, da revolução social-democrática e não violenta. Ele acabou sendo assassinado por um jovem nacionalista francês que queria a guerra com a Alemanha, às vésperas aí da Primeira Guerra Mundial, num café que ele frequentava muito, em frente ao jornal que ele ajuda a fundar e dirigir na ocasião, chamado L'Humanité. O Leclerc, né, em alguma medida, então, ele busca resgatar a memória do Jean Jorré e talvez, né, se filia a esse caminho proposto para o Jorré, para o socialismo, um caminho pautado no pacifismo, nas tratativas diplomáticas, enfim, sob pena também de repetirmos, né, esses horrores das guerras mundiais, o que foram as guerras mundiais. A gente tem também o personagem, né, do diretor da escola, um rígido diretor, a moda antiga, que luta também a sua maneira para manter funcionando a escola, a revelia, né, de todos os cortes de verba que, enfim, representam ali a menção ao desmonte do estado de bem-estar social que a França enfrenta. E a professora, né, apegada a um monte de eufemismos, digamos assim, né, morta de medo de ofender os alunos nas suas crenças e na sua diversidade. Esses dois personagens, o diretor e a professora, eles dão uma pitada de descontração, de humor nessa linha do que eu vinha comentando com vocês. O filme, ele busca, né, um diálogo, sobretudo com as esquerdas, para que ela seja capaz de rir de si mesma, né, ao se ver no lugar do ridículo, do incongruente, do tragicômico. Não, a gente não consegue perceber tanto uma defesa de um lado ou de outro e muito menos isso é uma saída fácil para os conflitos sociais que estão colocados na sociedade de hoje. O final do filme é um tanto tópico, né, para uma França republicana e laica, é difícil para eles enxergarem, né, a, enfim, a relevância ou a racionalidade mesmo das religiões, mas é preciso aceitá-las e é interessante porque no final é justamente um símbolo, né, de uma das religiões, a burca, esse véu islâmico tão carregado de significado e tão grande de preconceitos, visto como um símbolo de dominação masculina que acaba oferecendo a redenção, a salvação. A solução, obviamente, é exagerada, essa é a proposta, né, e absurda, essa é a proposta do Leclerc, mas ela nos convida a sair um pouco dessa nossa zona de conforto enquanto esquerda e nos lembra, né, da nossa capacidade de enxergar nas diferenças uma força política, uma possibilidade para a integração. Eu não vou dar spoiler aqui do que acontece, mas fica a dica aí para instigar o interesse e a curiosidade de vocês em verem filme. Então, o filme é uma tentativa, né, de atualização desses ideais revolucionários do século XVIII, o ideal da liberdade, igualdade e fraternidade, os ideais da Revolução Francesa, trazendo referências aí posteriores, né, de figuras importantes, tanto do cinema como o Truffaut, como do meio político, como o Jorré, e é importante, né, um convite também para que a gente experimente essa tentativa de atualização desses ideais em pleno século XXI. Como é que é isso? Como é que a gente faz isso, né? Após as experiências do socialismo real e todos os seus fracassos, após as experiências também do Holocausto, das bombas atômicas que representam, né, essa hegemonia do modelo capitalista, do imperialismo, depois, né, desse desenvolvimento econômico que é acompanhado de um forte aprofundamento da miséria global. Então, como é que é isso? É um pouco um convite para a gente refletir sobre essas questões. De alguma forma, o que o Leclerc nos confronta é com a utopia de um lado e as chatices e os radicalismos das esquerdas de outro. É isso que está no meio e a gente é convidado a se situar nesse processo. Como a gente se situa? A mensagem, então, para mim, ela é bastante clara. Não tem como a gente negar esse caldo multicultural e diverso que a França atravessa, mas que o mundo atravessa, né? Tem cada vez mais que se confrontar. E, ao lado, né, de mãos dadas com o Jorré e o Truffaut, que vieram antes de nós, a gente é convidado a enfrentar os desafios da nossa época. Então, na companhia deles, eu me despeço ao som do Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, que é, inclusive, um dos temas do filme, num momento bastante alegre e descontraído do filme. É preciso abrir caminho para a utopia. Amém. 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 Amém.